E aí, vocês estão gay aqui? Começando mais um Viver no Japão, sim! Hoje já é segunda-feira, eu tô me aprontando pra ir trabalhar, mas como o... Acho que hoje já vou ter que entregar o outro carro, o branquinho, meu, da vida toda aí Eu vim fazer um vídeo de despedida dele Ah, é um vídeo de despedida dele, mas tá dentro do outro Eu tô Porque ontem, né, depois da surpresa, vocês viram aí o vídeo que eu postei Surpresa de aniversário maravilhosa Carro novo, espaçoso, lindo Eu coloquei já algumas coisinhas nele aqui Que no vídeo aqui falou Ah, ele é só, mas não tem capa no volante, não tem, não sei o que E a gente, aos poucos, eu vou deixando ele do jeitinho Do meu jeitinho, né? Colocar as coisas Hoje a gente vai entregar o Key E eu quero gravar o Key também pra vocês verem Que ele é um carrinho de 18 anos, gente De uso A gente já comprou ele usado Pagamos baratinho Eu sempre falo, assim, que o meu carro vale a metade de um gato ou de um cachorro Até mesmo um terço, assim, em valor financeiro, né? Um gato ou um cachorro aqui no Japão Ele custa duas, três vezes mais caro que o meu carro Mas, é um carrinho? Deixa eu falar do meu carrinho Porque ele vai embora Vamos ficar com este carrão aqui O meu carrinho, ele... Então, 18 anos já de ir rodando pelo Japão aí Cinco anos comigo A gente pegou ele logo que a gente chegou aqui no Japão Era um carro só, no momento que a gente tinha E daí, quando eu comecei a trabalhar, era uma correria danada Eu tinha que deixar a Kina cuidadora Na época, ela ainda não estava na creche Era uma brasileira que cuidava Deixava a Kim lá na cuidadora Daí ia levar o Nelson para o trabalho dele Daí eu ia para o meu trabalho Saía do meu trabalho Passava, pegava a Kim Chegava em casa Deixava as coisas em casa Daqui a pouco já dava o horário de eu pegar ele na fábrica Daí eu tinha que ir até a fábrica dele pegar ele Isso a gente já morava ainda em outro apartamento E depois, com muito trabalho, né? A gente conseguiu aí estar pegando o segundo carro Que é a Vagon Aro, que é dele Está com ele E ontem ele levou a Vagon Aro para trocar o pneu de neve Porque aqui já está caindo muita temperatura Hoje estava aqui menos um grau E só está começando o inverno De sexta para sábado já nevou um pouquinho Depois eu deixo aqui um pouquinho Do vídeo de sábado Que eu saí Só fazer uma caminhadinha aí Para aquecer os meus motores E gravei Que deu uma nevadinha já Eu vou deixar no final do vídeo Para vocês conferirem A primeira neve aqui de 2020 E hoje de manhã eu queria gravar Mostrar para vocês as coisas que eu já coloquei no carro As coisas que eu quero estar colocando ainda E vou mostrar para vocês o que tem no meu carro Porque eu acho assim que Aquele carrinho, por mais simples que ele seja Aqui no Japão Por mais assim Baratinho, simplório Veinho Ele é um carrinho muito top Eu assim, no Brasil, na época que Eu morava com os meus pais Assim, a gente sempre teve carro desses De abrir a janela com manivela E a minha mãe já comprou Já, tipo, tirou um carro zero Uma época, um Fiat Uno Mas era de abrir o vidro com manivela Depois, tive alguns carros elétricos De vidro elétrico Mas assim, era raridade Era uma coisa E nunca tinha dirigido um carro automático, né Na verdade, no Brasil, eu dirigi na autoescola Peguei minha habilitação Guardei na gaveta e falei Ah, não Eu tinha muito medo Eu era muito medrosa Eu fui perder o medo com o meu quei Com o meu carrinho branco Eu fui aprender a dirigir mesmo aqui no Japão Eu fui pra autoescola japonesa Com a ajuda de amigos Me ajudando em tudo Desde o começo Cheguei sem falar nada, nada, nada De que me enrongou E já fui pra autoescola E a minha amiga Kumi me ajudou muito Ia comigo na autoescola Ia no banco de trás Fazendo tradução pra mim com o instrutor Nossa, que perrengue, né Kumi? Mas assim, só tenho a agradecer do fundo do coração Porque hoje eu perdi o medo Gosto de dirigir Virou uma coisa que eu gosto muito Mas chega de blá 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 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo E hoje ainda tem que trabalhar Ó, pra vocês terem uma ideia É... Ah, uma das coisas que eu já coloquei aqui no carro Eu comprei essa capinha aqui, ó Pros controles Esse aqui é o controle do Start Lá agora eu não preciso sair no frio Pra ligar o carro Pra ele ir aquecendo, né? Dá pra ligar pelo controle Da janela do apartamento Aqui é o controle da chave Que eu ganhei lá na caixinha de coração Então vem essa bolsinha aqui Chaveiro Dá pra colocar os dois controles aqui dentro Fica bonitinho Muito kawaii Aqui, ó Deixa eu virar a câmera Aqui, ó Ele já tá desembaçando o vidro Mas já tava tudo congelado, ó Essa noite não levou Mas já tava congelando tudo Eu já coloquei Aqui, esse... 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 Espelhinho já era do meu carro antigo Eu já tinha esse espelhinho de Hello Kitty Ontem Logo que eu vim... Que eu entrei aqui no carro Depois que a gente gravou o vídeo Eu já fui buscar o meu espelhinho Lá no carro antigo E coloquei nesse Meu espelhinho de Hello Kitty Bonitinho Ele é maior, né? A gente tem uma visão melhor Daí pra ornar com ele Eu comprei essa capa aqui Que a Kim falou Ah, mãe, não tem capa no volante, ó E tem um bordadinho da Hello Kitty aqui embaixo Um lacinho da Hello Kitty aqui do lado Ah, e aqui é cheio de frescura Dá pra emperequetar o carro Muito bonitinho Já coloquei um aparelhinho de Bluetooth Pro celular E pra mim tá usando o carregador, né? Pro meu celular Porque no outro carro tinha entrado USB Nesse aqui não tem Mas já adaptamos aqui É um aparelhinho Agora eu jogo o Bluetooth pra ouvir música Ouvir as coisas aqui no carro E esse carro Ele tem essa... Isso aqui foi colocado Não é o original do carro, não É uma casca, né? Que a gente encaixa no carro todo Ele é todo colocado Esse detalhe No carro todo Só que aí já tem uns estragadinhos Assim, já veio assim, né? Mas no futuro a gente pode estar trocando A hora que enjoar dessa cor Pode estar trocando por outra cor Por enquanto tá bom assim Tá ótimo Tá lindo Tá maravilhoso Mas é uma coisa que dá pra trocar futuramente Se desejar Coloquei os meus cheirinhos Eu tenho cheirinhos ali E coloquei meus penduricários, ó Esse aqui eu já usava no meu carro Que é o esqueminha que a gente comprou no Dindia No templo Na virada do ano Que é... Esqueminha de sorte, né? E ali eles são feitos artesanal Ai Daí todo ano eu... De virada Eu vou lá e compro um Eu cheguei aqui no ano do galo Só que como eu já cheguei em abril Não tinha pra vender Mas daí o ano seguinte Foi o ano do cachorro Que é o meu horóscopo chinês Meu horóscopo... Oriental É o horóscopo do cachorro Daí entrou o ano do cachorro Depois veio o ano do butá Do porco Porco do mato Que é o... Ai, esqueci o nome desse bichinho aqui É o... Ai, já já eu lembro Eu falo pra vocês Tem um outro nome Porque não é o porco porco É o porco do mato O... Eu vou jogar lá na fogueira Mas eu tenho um outro nome Muito bonitinho Eu não chego aqui na fogueira não Deixa aqui eles Daí esse ano de 2021 Vai entrar o ano do boi Daí eu vou colocar um boizinho aqui também Uma vaquinha Ah, comprei esse adesivo bonitinho também Da Kitty Eu vou colocar nele lá fora, né? Na parte de fora do carro Muito bonitinho Ainda não coloquei Porque ontem a gente chegou Já tava muito escuro Vou inverter a câmera de novo Ontem tava um breu Eu até gravei Só que ficou um vídeo muito escuro Daí hoje eu madruguei E vim aqui Pra gravar pra vocês Vamos lá Falar do meu que? Aqui no Japão Ele não tem valor comercial mais É um carro já ultrapassado Um carro velho E... Ele vai... Vai embora hoje E eu quero mostrar isso pra vocês Porque eu acho que no Brasil Ele viveria mais uns 100 anos Viveria não, rodaria Mais uns 100 anos Porque no Brasil A gente vê cada carro, né? Em cada situação Rodando, é isso? Uns Fusca velho Umas Brasília antiga Umas Kombi amarrada com arame E tá rodando Agora O meu carrinho Ele já não tem mais valor Aqui no Japão Já não dá pra vender Pra outra pessoa Mas eu acho ele top de tudo É um carro Que tem tanta coisa Que assim Muitos carros Que meus pais já tiveram no Brasil Não tem O que esse carrinho tem E eu vou mostrar ele pra vocês Vamos lá Pro Kay Aqui, pessoal Friozão, ó Friozão da moleste Esse aqui também já tá Todo congeladinho Todo congeladinho Ó, o meu Kay Ele é bonitinho Mas eu vou mostrar ele pro Chase Peraí Pra começo de conversa O... Meu carrinho Ele é Automático Ele tem trava nas portas Ó Abrimos o carrinho E o que que o Kay tem? Ele é um carrinho compacto Ó, o banco dele tá Todo certinho Tá meio sujo ali Onde ficava a cadeirinha Da Kim Mas o cinto Tá tudo certinho Não tem Furo É só questão de limpeza Mesmo, né? Limpar Tá com algumas manchas Carro de que Carregava muita talha Aqui Tá todo congelado Tapetinho Vamos lá Falar do Kay Opa! Kayzinho Que rodou muito com a gente Fiz muito vídeo aqui Com esse carro Indo, vindo da fábrica Me ajudou bastante Fez eu perder o medo Né? Ah, eu vou sentir saudade de você, Kayzinho Tá aqui Ok Ele é um carro automático Ele tem aquecedor no banco Ai, vou ligar ele Que tá frio Ih, vai ficar fazendo barulhão Será que eu ligo? Vou ligar Peraí Ele também tem GPS Igual o outro O meu já tinha A entrada USB aqui No outro eu tive que Fazer uma adaptação Que ele tem uma entrada diferente Ele tem a GPS Ele também tem a entrada Pra DVD CD e CD O outro também tem O outro também tem essa vozinha Quando a gente liga Esse aqui tem a... Esse esqueminha pra colocar o cartão Pra gente Não pagar pedágio Quer dizer, pagar pedágio Sem precisar parar Ele tem o ar quente Ele tem o ar quente também Vou colocar aqui pra desembaçar o vidro ali Ele tem ar quente Ele tem ar frio Ele tem airbag Ele tem vidros elétricos Ele tem tudo Ele tem tudo Ele é um carro completão Ele é um carrinho completão Quando eu peguei ele Eu achei ele tudo de bom Assim Perto dos carros que eu já tive No Brasil A época assim Com os meus pais Ele é top Ele gostou de dirigir Ele é turbo Você pisou Ele foi Eu até estranhava Porque a vaga um aro Do meu marido Ela não é turbo Então eu pisava Ela demora um pouco Pra... Pro carro ir Né? Se tá assim De uma pista dupla E quer passar na frente Do outro carro Que tá vindo na mão contrária Pra entrar em alguma outra rua Com o meu Eu olho assim E falo Ah, dá tempo Pisei Ele me leva Fui Agora quando eu pegava Outro carro Que não era turbo Eu pisava O carro faz Daí ele vai Mas vai também Mas assim Acostumei bastante com ele Ele me ajudou bastante Eu com a Kim Rodamos bastante Andei muito com Amigas que chegou Aqui no Japão também Que não tinha habilitação Levei pra fazer compra Levei pra conhecer Assim, tudo que fizeram Por mim Eu... Eu... Quando eu tenho oportunidade Eu tô retribuindo Com quem chega aqui também É... E ele me ajudou Bastante nisso Né? Eu... Eu passei bastante Aqui pelo Japão Com esse carrinho Foi demais Esse carrinho A gente foi com ele Pra Tóquio Pra... Pra... Pro consulado Renovar visto A gente já foi Refazer passaporte Com ele lá em Tóquio Nunca deixou na mão E o que vai acontecer Com ele agora? Ele vai passar Pra um mecânico Aqui no... Aqui no Japão mesmo Um mecânico brasileiro Ele tem uma oficina Ele tem uma revendedora E eu não sei se ele vai usar Esse carro como Daisha Daisha é... Aqui no Japão É costume Quando a gente Deixa o carro Pra consertar Deixa o carro Pra trocar o pneu De... De... Normal Pelo pneu de neve Pra gente não ficar Sem carro A mecânica Empresta um carro Pra gente E é chamado Daisha Então ele... Esse aqui seria o carrinho Ideal pra isso Que ele funciona Tudo Tá ótimo Pra pessoa Deixar o carro Dela lá E não ficar a pé Não ficar sem carro Esse aqui quebra o maior galho Já peguei outros Daisha Em pior estado Do que esse meu carro Que emprestam Quando a gente Precisa deixar o carro Por algum motivo Lá Pra fazer alguma revisão Alguma coisa E... Mas eu não sei Se ele vai virar Daisha Eu acho que ele tem Tudo pra virar um Daisha Mas não sei Pode ser que Ele vai ser amassado também Porque aqui no Japão A vida útil do carro Quando o carro fica velho Quando o meu carro Já tem assim 18 anos Então o seguro dele É mais caro É... As... Tem até as revisões anuais Que precisa fazer Pra... Esqueci o nome agora Do negócio Mas também Fica mais caro Tudo que é Que as... Os gastos, né Que um carro tem Ele acaba Ficando mais caro Por conta do Do tempo de uso dele E... Ela já tá descongelando o vidro, ó Tá vendo ali embaixo? Tá descongelando tudo E ele vai embora hoje E eu queria me despedir dele E... Vim aqui Gravar pra vocês Vamos sentir falta Do... Do meu queizinho Quanto valeria o meu carro Se eu colocasse um anúncio Aí no Brasil, hein? Carro Dezoito anos de uso Dezoito anos de uso Dezoito anos de uso E como eu ganhei um carrão As crianças irem sozinha Ainda hoje Ainda hoje, certo? Beijão pra vocês De leve De leve Só pra começar Aqui meu carro Vou deixar uma mensagem Vou deixar uma mensagem Bora caminhar Bora caminhar Vamos caminhar Os pinheirinho Já tá com cara de Natal Olha lá Aqui 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 Branquinho Tudo branquinho Tudo branquinho Tudo branquinho Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Olha o rataquê Olha o rataquê Olha o rataquê A jarabijinha Olha o rataquê Por enquanto É uma neve fininha Olha o telhado Telhadinho Branquinho Coloquei luva Com os dedos de fora Já tá congelando Beleza Bom dia Pra quem tá acordando agora Boa noite Brasil Boa tarde Boa tarde Brasil Vou caminhar Neve Neve E vamos caminhar E vamos caminhar Porque sábado é de manhã Não tem trabalho Mas vamos caminhar Olha aqui o chão Ah que bonito E vamos caminhar 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 E vamos caminhar